E para falar um pouco mais dessa possível batalha nos tribunais a partir de agora, eu converso com o advogado Daniel Toledo, que é especialista em direito internacional e consultor de negócios internacionais. Ele está em Houston, no Texas. Daniel, bom dia para você. Primeiramente, como é que está sendo esse clima e o primeiro dia pós-definição do novo presidente nos Estados Unidos? Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente, o clima está tenso nos Estados Unidos. A gente percebe uma série de ações, não só do presidente Trump, como também dos democratas, num sentido de chamar o povo para algumas atitudes que às vezes acabam sendo até violentas. Em alguns estados a gente tem visto isso acontecer. No Texas, eu não vi isso acontecer por enquanto, mas a gente já tem indícios de que as pessoas se movimentam e postam em redes sociais uma possível manifestação popular. Pois é, o que você disse, o Donald Trump não pediu uma recontagem de votos aí no Texas, justamente porque venceu com uma boa vantagem em relação ao Joe Biden, mas fez esse pedido em outros estados. São pelo menos... São pelo menos... Por favor, aqui para a gente, só por favor o texto. São pelo menos, ao que parece, as primeiras investidas dele na justiça que não surtiram efeito. Como é que fica essa questão a partir de agora? Quanto tempo a justiça leva para analisar essa questão desses pedidos do Trump? O tempo que a justiça vai demorar é um pouco subjetivo, porque vai depender de como vai ser feita essa solicitação e como vai ser feita essa recontagem de votos. O Rudolf Giuliani é um dos melhores advogados que estão na equipe do Donald Trump e ele já tem encabeçado isso muitas vezes. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o presidente Donald Trump publicou, inclusive, uma série de possíveis fraudes que estavam acontecendo, mas eu mesmo só localizei duas. E essas duas teriam uma quantidade muito pequena de votos. E outra coisa que eu acho que é importante também as pessoas saberem é que pode sim ter um sentido nessa alegação dele, porque nas eleições de 2016, um quarto dos votos foram feitos justamente pelo Correio, que é o que ele está questionando agora. Então eu acho um pouco prematuro a gente decidir, tomar como decidida essa decisão antes de escutar os tribunais. Pois é, embora seja um direito de qualquer um questionar, tentar impedir que ilegalidades sejam cometidas, ainda mais em um processo eleitoral, até agora, como você disse, não há indícios de crimes. O que o Trump precisaria provar para poder reverter essa situação e ser favorável a ele e uma possível recontagem de votos, dando a ele talvez uma vitória? Quando eu fiquei sabendo desses possíveis crimes, dessas alegações de crimes, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ter uma visão mais fria. E eu fui procurar entender o que estava acontecendo e se existiam realmente os importes desses crimes. Porque a primeira coisa que você faz, quando você apreende alguma coisa, ou quando você vê alguma coisa, você vai na polícia fazer o reporte para documentar. E eu só encontrei dois. Existem dezenas, talvez centenas, de denúncias, que são feitas inclusive em redes sociais, com fotografias e vídeos, que você não sabe bem de onde que é. Mas eu só encontrei dois reportes. Esses dois nem diziam tanta coisa assim a ponto de mudar uma eleição. Então eu acho que ele tem o direito sim de levar isso à corte. Eu acho que ele tem sim o direito de questionar. Eu acho que é uma situação até democrática ele poder questionar isso. Mas eu particularmente não encontrei grandes indícios dessa desvantagem, dessa fraude toda que ele está colocando aí. Apesar até de preferir até um governo um pouco mais ríspido nesse momento, por causa de uma série de situações com a China, com o Irã e tudo mais. Mas, sendo bem justa e bem honesta, eu acho que não sei se ele vai conseguir demonstrar isso na corte. E Trump tem um prazo para fazer esse pedido de recontagem dos votos? Até porque a gente sabe que em 6 de janeiro os delegados efetivamente definem ali o presidente eleito dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. E nós temos que levar em conta também que nós temos aí Natal e Ano Novo. Então nós temos uma emergência, uma urgência muito grande para que ele faça isso. Eu acredito que até o final da semana que vem a equipe do Juliano deve protocolar em todas as cortes que eles querem questionar isso. Com certeza absoluta. Porque a decisão tem que ser muito rápida ou nós vamos ter um caos em janeiro do ano que vem. Pois é, eu queria até que você acompanhasse com a gente o mapa da apuração para mostrar como é que está a situação neste exato momento. Joe Biden, então, ganha com 290 delegados contra 214 de Donald Trump. É o que falamos há pouco, apenas três estados ainda não definiram, não consolidaram os votos. E é uma ampla vantagem de Biden contra Trump. A gente até comentava isso durante a semana seguinte, que se o Biden ficasse ele cravado nos 270, isso facilitaria para o Trump nesse pedido de recontagem de votos. Agora, com esse número maior, fica mais difícil a situação do atual presidente Donald Trump, não? Com certeza absoluta. Foi o que eu até comentei antes aqui. Quando nós temos aí uma diferença tão grande, tão gritante, é muito difícil. Mesmo que ele reverta um estado ou talvez até dois estados que tenham um grande eleitorado, não vai chegar sequer perto dos 270 pontos que ele precisa. Se nós somarmos mais 50 pontos a Donald Trump, tirarmos 50 do Biden e somarmos 50 no Donald Trump, ainda assim nós vamos ter um impasse gigantesco onde ele não vai chegar aos 270 que ele precisa. Então, eu particularmente acho que, humildemente, Donald Trump deveria reconhecer que vai ser um pouco mais difícil dele reverter. E mesmo que reverta, não será em todos os estados. Daniel Toledo, e é um processo que custa dinheiro, né? Inclusive, a gente tem visto o presidente tentando angariar fundos para poder entrar com esses processos, com esses pedidos na justiça. O custo nos Estados Unidos de um processo é maior do que no Brasil, por exemplo? Dinheiro por dinheiro, não. Mas se você for converter dólar por real, é seis vezes mais, né? Então, um processo desse, com certeza, ainda mais com o Rudo Giuliani como advogado, vai custar alguns milhões a Donald Trump, com certeza absoluta. E quem pagaria essa conta? O próprio Trump? Ou a campanha dele, né? Ou a campanha que ele tem angariado fundos. A gente vê muita, muita, muita propaganda, inclusive em rede social, onde o filho dele pede recursos. Ontem mesmo eu estava olhando o Facebook e o filho dele fez vídeos, diversos vídeos, pedindo recursos, pedindo doações de campanhas para poder realmente angariar fundos para defender o Trump. Na verdade, ele fala em nome do país e não do Donald Trump. Mas, com certeza, virá desses fundos ou até, de repente, do próprio bolso dele, porque se trata de uma ação e não de uma campanha eleitoral. Tá certo. Daniel, muito obrigado por essa entrevista com a gente aqui na Record News, diretamente de Houston, no Texas. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, um abraço. Ótimo final de semana. Ótimo final de semana.